Salvador fica uma cidade no Nordeste do Brasil, que tem seus pontos turísticos, belas praias. Um local cheio de vida, cheio de cores. E é uma cidade receptiva. Obrigada. Meu nome é Everton e sou um courier da FedEx na cidade de Salvador, Brasil. Ser um dos primeiros couriers da FedEx do Brasil a conduzir um veículo elétrico, pra mim é gratificante. Em média, eu faço com 200 km, média 20 a 25 paradas no dia. Bom dia. Bom dia. E ainda consigo retornar pra estação com carga suficiente, ainda pra rodar até mais. Eu gosto de ser courier da FedEx, porque todos os dias eu tenho um compromisso. E carregar nos veículos elétricos sonhos. Eu digo sonhos porque eu levo projetos de arquitetos, documentos importantes dos meus clientes. Satisfação é você chegar em casa orgulhoso do seu dia, do seu dia a dia.